Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui tá tudo 100% Galera, tamo aí pra mais um vídeo, uma dica rápida pra vocês Tamo com esse Pioneer, né galera? Vou tá passando pra vocês o modelo dele DEH2250UB Tá aí o display dele, né galera? Aqui no cantinho tem o modelo também, ó Beleza? Então esse é um Pioneer muito bom, né? A galera conhece muito aí por ele pegar o controle de longa distância E ter bastante configurações, né? Então bora lá pro vídeo, galera Esse Pioneer, quando vocês viram aí, ele chegou na minha eletrônica, galera Sem dar áudio nenhum, beleza? Na saída de som E nem no RCA, depois eu já medindo, já não tinha áudio nenhum Por onde eu comecei? Na hora que eu abri ele, galera, o que que acontece? Tava bastante sujo, entendeu? Bem sujo mesmo Fiz uma boa limpeza e alguns pontos oxidados Fiz uma boa limpeza nele E ele liberou esse áudio aí Então provavelmente tava matando algum ponto e ele liberou esse áudio Beleza? No RCA ali já Aí eu vim aqui nos pés dos capacitores ali E vi que tava chegando aquele áudio ali Naqueles quatro capacitores ali, a entrada de áudio Beleza? Da entrada de áudio da saída de som Tá? Aí o que que acontece, galera? Eu vi que não tava... Ela não liberou o áudio E fazendo as medições eu vi que tava faltando os 12V de alimentação da saída de som Esse aparelho aqui é um aparelho que usa essa saída de som de PAL-007 De 25 pino Beleza, galera? E fazendo a medição Você pode vir aqui, ó Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês ver certinho Conseguir aproximar Aqui é o pino 1, ó Pino 1 Então você vai contar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 No pino 6, galera Deveria ter os 12V de alimentação aqui pra essa saída de som Beleza? Então no pino 6 Você conta aqui, ó No pino 1 O pino 6 deveria ter 12V Aqui, galera, ó É a mesma ligação Essa trilha aqui é a trilha dos 12V, ó Então ela dá nesse terceiro pino aqui de cima, galera Ou seja, aqui é o pino 25, né 24, 23, 22, 21, 20 Então aqui 25, 24, 23 22, 21, 20 O pino 20, galera Teria que ter esses 12V Beleza? Então o que que acontece? Como eu vi que não tinha, galera, esses 12V Aí eu fui tentar ver o que que tava acontecendo, né E olhando assim eu não conseguia ver nada, galera Eu peguei e retirei esse borne aqui Só que tinha dado uma oxidação boa nessa parte aqui desse aparelho, ó Então eu retirei esse borne aqui também E eu acabei colocando ele aí que eu lembrei de fazer o vídeo pra vocês, tá? Mas mesmo assim vai dar pra fazer a dica Essa trilha, galera, ela passa aqui por debaixo, ó Passa por debaixo desse, do borne do soquete ali de alimentação Ao lado dela tem essa bobina, galera Né? A bobina aí, ó E ali naquele cantinho ali, galera Vou mostrar pra vocês ali, ó Vocês vão conseguir ver Eu tive que fazer um jump que ela isolou, galera, ó Tá? Ela isolou ali, ó E eu não conseguia E não tava passando os 12V que vai pra saída de som lá Ela sai aqui do pé desse transista aqui, ó No meio Pino do meio ali Só que foi um efeito difícil de achar, galera Por quê? Porque além dela ir essa bobina aqui Ela vai a bobina ali E ainda vai essa lata protetora aqui, galera, ó Ainda foi essa lata aqui E essa lata ali impede da gente estar olhando Então eu tive que ir desmontando e ir vendo certinho Por que que eu fazia Então é uma dica aí pra vocês, galera Que às vezes você tiver Que pode tá ajudando, né? Porque Se aconteceu comigo Pode acontecer com vocês aí também Então sempre lembrando aqui, ó No pino 6, né? Tem que ter os 12V de alimentação E ela tem que ter 5V, galera Então você sempre Media Eu acabei tirando Porque eu achei que era Que tava matando A saída de som Tava com defeito, né? E estaria matando esses 12V Mas após eu tirar Eu vi que não tava chegando a alimentação Né? Então é isso aí, galera Se você gostou do nosso vídeo Curte, se inscreve no nosso canal E deixe seu like aí, galera Deixe seu like Que é de grande valia pra nós Valeu!